Fala pessoal, uma dica importante para vocês, sua defesa vale 120 reais, sua paz, sua tranquilidade vale 120 reais, então eu vou dar uma dica para vocês muito legal, está aqui ó, um spray de defesa que tem uma ação por mais de 10 minutos, ele tem um alcance de 3 a 4 metros e você vai ter tempo suficiente para poder se evadir, fazer sua ligação, ir embora do seu agressor, hoje está muito em moda né, pessoal aí dependente, pessoal com problemas aí, fazer abordagem indesejada nas pessoas, fazer as ameaças, então isso daqui vai com toda certeza inibir o seu agressor, está certo, isso daqui é um spray de defesa homologado pela ANL que vai dar uma segurança a mais para você, um equipamento que você pode transportar na bolsa, ao fazer o uso dele, ele tem uma trava de segurança aqui no pino, a hora que você disparar, ele vai fixar, tanto nos olhos, quanto nas vias aéreas do seu agressor, o fabricante informa que ele fixa por 15 minutos, a gente está falando em 10 minutos, que é tempo mais do que suficiente hoje, para você resolver e seguir o seu caminho, se vier uma pessoa que te importunar, se vier alguma pessoa, principalmente para as mulheres né, que tem uma fragilidade um pouco superior, então você vai poder fazer o uso do spray de defesa que a gente recomenda que você faz, é um produto muito barato, muito efetivo e não letal, que também é muito importante, você não vai responder por nenhum tipo de dolo, você não vai correr o risco da pessoa ter problemas de saúde futuramente e quem sabe até responder um processo mas, pasme né, que hoje a gente sabe, o poste está mijando no cachorro infelizmente e já houve casos né, do agressor entrar na justiça contra aquele que ele foi roubar e ainda ganhar uma pensão pelo dano que a pessoa que estava se defendendo causou, então esse produto também, ele não vai te dar esse tipo de problema, é um produto que ele não tem nenhum fator alérgico, a pessoa não vai ter maiores problemas, ela só vai ficar incapacitada que é a proposta do produto por 10 minutos, então 10 minutos você tem para resolver sua vida, pedir ajuda, entrar numa loja, ligar o 90, fazer a sua medida evasiva para você não ter problema, tá certo? A gente recomenda esse produto, está vendendo bastante nas épocas difíceis que a gente vem passando, então é a dica que a gente passa aí para vocês, spray de defesa ANL, esse sprayzinho aqui, ele vem nessa embalagem, vem lacrado, ele é muito fácil de usar, você só tem que fazer a mira no rosto do seu agressor de 3 a 4 metros, sempre transporte ele a pronto emprego, né? No seu bolso ou de repente no seu bolso traseiro ou dentro da sua bolsa que você possa alcançá-lo rapidamente, tá bem? Então é aquela história, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, então está aqui uma medida muito efetiva que vai te dar muita tranquilidade para que você se evada do local e peça ajuda, beleza? Essa é a dica das e-sportes para a defesa.